Música Kiko Zambiank na canja do Wig O Paulinho pergunta o que você acha da pirataria e da venda de música pela internet A venda de música pela internet eu acho muito legal Acho bem legal porque o cara pode ter acesso direto ao produto Sem passar por uma grande gravadora E as gravadoras estão preocupadas com isso Porque deu uma liberdade para o músico De entrar em contato direto com as pessoas que estão querendo comprar o produto Então eliminou de certa forma a gravadora As gravadoras estão com lucro baixo Estão tentando contratar o artista e fazer ele vender o show pela gravadora Estão fazendo um monte de esquema para ver se retornam a ganhar dinheiro Porque no Brasil essa coisa da internet está bem devagar As leis da internet para direitos autorais No Brasil direitos autorais em geral já é ruim Imaginem na internet A pirataria é ruim Sempre é ruim Mas eu acho que os preços do disco também são altos Então não dá para você criticar também um cara que não tem grana nenhuma Não comprar um disco de 40 pau e comprar por 5 reais Então é difícil de ver Então é difícil de ver A Feteca pergunta, ela fala Oi, Kikão Queria saber quais são suas bandas favoritas Pô, eu gosto de um monte de bandas Eu acho que o Brasil está bem servido de bandas de rock'n'roll Porque a gente precisa de lugares assim como esses aqui Para a gente divulgar Porque rola muito As rádios não estão tocando rock'n'roll Então assim, poucas rádios estão tocando rock'n'roll O pessoal foi para o axé, para o funk, direto O que é legal, mas ao mesmo tempo, sei lá Eu acho que quando fica uma coisa só Para a cultura nunca é bom Mesmo que o som seja legal, seja divertido, animado Fale besteira, entendeu? Mas eu acho que está difícil assim Para o rock'n'roll nacional Apesar de termos muitas bandas legais Muitos músicos legais tocando Então acabei não respondendo a pergunta Mas olha, manda um e-mail para mim Entra lá no meu outro Tem mais face também Aí vocês falam direto comigo também Tem a sua filha lá Minha vida tem prazeres que você não vai ter E você lhe pega Minha vista colorida do que Deus me deu Você que pensa Coisa que eu não quero é pensar Tenho tanto medo Se veja em seu futuro E sei que vou estar bem A Aiti Ela fala que te adora, que é super sua fã E que desde que ouviu Hey Jude Se apaixonou por você Ela pede pra você mandar um beijo, Kiko Hey Jude foi uma música que Foi muito tocada na época que foi lançada Não é uma versão minha É uma versão do Rocine Pinto Eu era um cara da Jovem Guada Eu não o conheci Mas todo mundo fala que é uma versão minha E não é uma versão minha Eu cantei que foi uma novela da Rede Globo E me convidaram pra fazer essa música E aí eu cantei Fui um cantor Fui um intérprete E foi muito sucesso essa música Foi tão sucesso Que me irritou Porque foi muito sucesso Entendeu? E era uma música que Eu mesmo não acreditava que fosse fazer tanto sucesso Primeiro porque ela já tinha sido gravada Tipo, por três pessoas Eu acho, duas, três pessoas E nunca tinha feito esse sucesso Que fez comigo Eu vi que eu sou um bom intérprete Nem consigo fazer, às vezes, essa parte de térprete Só que, pra mim, não foi muito legal Porque ela ultrapassou o que eu estava esperando Que era uma carreira A minha carreira estava seguindo calmamente Entendeu? E além do que ela tem uma letra bem assim Romantismo, mágica Uma coisa bem Romantismo É bem É isso Mas, olha Um beijo pra você Eu espero que Eu vou ser para um show Que a gente vai Hoje não vamos tocar a revista Mas no show a gente Costuma tocar e tal Porque tem muita gente Que, como você Eu penso Que vai dar uma forma É demais A gente também acha demais Adora os Beatles Entendeu? Mas é que versão Realmente é difícil O cara faz a versão aí O cara fala Remember Esqueça Lembra Lembra Sem lembrar A versão Tem lá as suas falhas Isso que Me irritou um pouco Um pouco Muito Mas só passou Hoje em dia eu já não tenho esse trauma Eu fiz vários anos de análise Não fui desesperado Me sei que vou estar bem Qual foi o show mais marcante Que vocês já fizeram E se já aconteceu alguma coisa inusitada Em algum deles Esse show que eu fiz Com o Capital No Rock in Rio Pra mim foi Muito legal Porque a gente Foi tocar numa noite Que as pessoas achavam Que ia ser ruim Pra gente Porque Tinha o Red Hot Tinha o Silverchair E Bom Enfim E eles achavam que a gente ia se dar mal E a gente deu muito bem Então Pra mim foi muito legal Porque depois o show do Red Hot Foi uma meleca Foi horrível Esse cara completamente Tocando tudo errado O guitarrista Tocando tudo errado Inclusive a gente Pra voltar pro hotel Porque a gente terminou o show Pra voltar pro hotel Acho que foram 90 mil pessoas Saíram do lugar Na hora do show do Red Hot E o show do Capital Na época Foi colocado como O melhor show da noite Pelo próprio público Foi Que fazia uma votação Então pra mim Isso foi muito legal Porque a gente Tem aquela coisa Da babação de ovo De gringo Porque gringo Eles são demais Os caras são foda Vão fazer E não é bem assim A gente já vê Que no final das contas Nesses Rock in Rio Quem acaba ganhando Assim Público E a galera Assim em geral São as bandas brasileiras E pô Brasil é Brasil Que no final das contas A gente já vê A gente já vê A gente já vê E foi gravada Vários artistas A música eu mais gosto Dos primeiros erros A música mais legal comigo Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E pizesse para chover Nos primeiros erros O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mais só Shopping 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 Shopping